Loqueta Music Os melhores lançamentos O que não usa a funk Vê sua bunda balançar E aí chaguda Se tivesse goleto eu tirei certo Não tão diferente Sorriso lindo Moreno tatuado Assim tu acabar comigo Caras de bandido Tem o cabelo disfarçado Bigode fininho Fumadão de baseada Então aperta no bold pra nós chapar Vamos ficar na onda e a consequência é transar Então aperta da braba pra nós marolar A cada trago mais sentar E o lindo fazer gozar Então aperta do bold pra não chapar Vamos ficar na onda, você quer sair atrás Então aperta da blá blá pra não desmarolar Eu trago uma santa ali, eu vou te fazer gozar Então aperta do bold, bold, bold Vamos ficar na onda, eu vou te fazer gozar Então aperta da blá 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 pra não desmarolar Eu trago uma santa ali, eu vou te fazer gozar Ela é solteira e atraente e curte o do verdinho Hotel e avião, viajar pelo Brasil Vou bola um do bom pra você marolar Ao som do brega funk, vê sua raba balançar Ao som do brega funk, vê sua bunda balançar Então aperta do bold pra não chapar Vamos ficar na onda, a consequência é atrasar Então aperta da blá 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 A cada trago uma santa ali, eu vou te fazer gozar Então aperta do bold pra não chapar Vamos ficar na onda, a consequência é atrasar Então aperta, dá pra lá, dá pra lá, desmarular Na casa eu trago uma saudade, eu vou te fazer gozar Então aperta, rubor, rubor, rubor Vamos ficar na ordem, eu vou te fazer gozar Então aperta, dá pra lá, dá pra lá, desmarular Eu trago uma saudade, eu vou te fazer gozar Vot, vot, por isso que eu bala, mané